oi gente eu vim aqui hoje para passar para vocês mais uma receita agora já é a noite eu não estou com vontade de jantar então vou fazer um shake para mim que é proteico e eu vou mostrar para vocês os ingredientes e eu vou comentando aí eu vou colocando e já vou falando esse aqui é o leite de coco que eu vou usar que ele é sem lactose vocês podem usar o leite da sua preferência eu como eu não posso com a lactose estou usando leite de coco sem lactose aí aqui a gente tem é uma fatia de mamão uma fatia generosa de mamão formosa pode ser o papai é tão bom aí aqui são três colheres de chia eu já deixei ela ficar hidratando no próprio leite de coco que a chia quando a gente vai usar é melhor hidratar então é aqui ó é a farinha de banana verde porque eu aprendi que fazer suco ou vitamina com frutas é no caso assim sobre muitos picos de insulina aí no meu caso eu não quero que suba então eu vou colocar uma colher de farinha de banana verde esse aqui eu já coloquei aí ó como eu quero eu tô afim de uma coisa mais docinha então eu vou colocar um envelope de sucralose mas pode usar o adoçante da sua preferência aí aqui ó como eu tô no processo de remagrecimento eu vou colocar um sachê de gelatina sem sabor que é para enrijecer né aí eu hidratei ela um pouco de água quente gente agora eu vou bater é bater essa esse shake e já já eu volto Oi gente voltei aqui ó bati o shake por três minutos agora eu vou fazer aqui a montagem aí aqui eu coloquei a calda duas colheres de óleo de coco e duas colheres de cacau em pó eu usei o 50% aí eu vou fazer uma decoração aqui ó e agora e agora eu vou fazer um e agora eu vou fazer um agora e agora agora eu vou fazer a degustação desse shake proteico vitaminado absoluto vamos ver se ficou bom né nossa gente tipo assim eu comecei a sugar no canudo veio o shake o gosto do mamão com coco aí quando eu fui da segunda vez eu fui mais para baixo assim ó então aí subiu o gosto da calda que é o óleo de coco com chocolate nossa uma sensação muito boa gente tá aprovado e façam a receita e se vocês gostaram dá um curtir compartilhe quem não é inscrito se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui vou continuar tomando o meu shake e eu volto com uma próxima receita para vocês um beijo fiquem com Deus e até mais e aí e aí e aí e aí ou